A pouca vergonha não tem limite, né? Você está vendo aí na imagem o cupincha do PT, André Janones, que assumiu em um vídeo denunciado por um dos integrantes da sua equipe, ele claramente propondo um esquema vergonhoso, criminoso, de rachadinha. E até agora eu não vi Supremo, eu não vi Ministério Público, eu não vi Câmara Federal, Polícia Federal, eu não vi ninguém, né? Ninguém nesse momento, Globo, o consórcio de imprensa, se manifestar em relação à confissão criminosa de rachadinha do senhor André Janones. E o mais vergonhoso de tudo, pessoal, vocês estão vendo aí o Poder 360 trazendo? O Guilherme Boulos teve a cara de pau de votar para arquivar o caso de rachadinha de André Janones. É isso mesmo. O relator do caso no Conselho de Ética, deputado do PSOL, diz não haver justa causa entre os fatos narrados e uma quebra de decoro parlamentar. Ou seja, nós estamos falando aqui de um companheiro encobrindo o outro. Um companheiro dando guarita para o outro. Um companheiro, na cara dura, deixando passar essa falta grosseira do André Janones de respeito, no mínimo de respeito com a sociedade brasileira. O deputado federal Guilherme Boulos do PSOL votou, portanto, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para arquivar o pedido de cassação do mandato de André Janones do Avante de Minas Gerais no caso do que eles chamam de suposta prática de rachadinha, ou seja, repasse de salários. Ou seja, repartir o dinheiro. Lá no áudio ele fala o seguinte, pago 10, me devolve 5, alguma coisa nesse sentido aí. Não lembro também o número exato, mas ele falando lá que ele havia perdido casa, que ele havia perdido imóveis, que ele havia perdido uma poupança gorda que ele tinha e que ele não achava justo ficar pobre. Ele não achava justo ficar sem dinheiro, não é? E ele disse o seguinte, eu aqui no meu escritório vou contratar e vocês vão me devolver uma parte na cara dura. Tem um áudio aí, nós colocamos aqui no canal. O congressista do PSOL é o relator da representação apresentada pelo Partido Liberal, o Partido do Capitão, Janones, que é acusado de supostamente participar de um esquema de desvio de parte do salário de assessores de seu gabinete para cobrir despesas de campanha eleitoral. O caso é investigado pela Polícia Federal. A Polícia Federal quer um raio, é um raio para divulgar nota, é um raio para divulgar resultado. Assim, rapidinho, divulga resultados, quando contra é alguém da direita. Mas em relação ao Janones, está demorando, está devagar. Parém, existe áudio, existe confissão, existem pessoas dentro da sala que deveriam ser ouvidas, existe a intimação da própria Polícia Federal que deveria ser feita para os Janones prestar esclarecimentos. Se eu não ver o Supremo Tribunal Federal dando 72 horas, 48 horas para esse povo explicar absolutamente nada, esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Em seu parecer pelo arquivamento cara de pau, Guilherme Boulos disse não haver justa causa entre os fatos narrados e uma quebra de decoro parlamentar. O pessoalista também afirmou que as acusações contra Janones são anteriores ao exercício do mandato que começou em 2023. Não há justa causa para o presente feito. A representação do PL traz fatos antes do representado ser deputado federal. O judiciário fará o seu trabalho. Ou seja, contra o Janones, como foi em 2023, para 2024 passou-se muito tempo, está tudo certo. Em contrapartida, quando é contra o Bolsonaro, vão lá na ex-mulher dele, vão em coisas que aconteceram há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não é verdade? É inacreditável, inacreditável. Só para você relembrar o caso, em um áudio atribuído a Janones indica a participação do congressista em um suposto esquema de rachadinha. As informações são da reportagem publicada pelo portal de notícias Metrópolis naquela época. O deputado nega as acusações e afirma que o caso se trata de uma proposta de vingança. E diz, pronto, todo berreiro dele diz que nada aconteceu. Hoje eu decidi não apenas falar, mas mostrar para você o meu faturamento em 7 dias, 14 dias aproximadamente. E mais um pouquinho aí sobre o meu trabalho aqui na plataforma Profissão Digital. Aqui está o meu celular, dá uma olhadinha aí. Eu vou mexer aqui, gente, presta atenção. Apertei aqui o botãozinho de 14 dias, mudou o gráfico lá. Apertei aqui, mudou o gráfico. Vocês viram que mudou tudo junto aqui com o celular, tá bom? Mas eu estou com o celular aqui nas mãos. Para poder compartilhar com você este faturamento incrível. Dá uma olhadinha aqui nessa primeira sequência de números aqui. Total de vendas, 16, faturamento R$ 2.365,51 em 7 dias. Vamos ver 14 dias, preste atenção. 14 dias, a plataforma recalculou. E eu estou aqui até agora em 7 dias. Eu já faturei R$ 7.544,72. Vendas ainda a serem compensadas, porque existem boletos gerados, existem piques que ainda vão cair na minha conta daqui a pouquinho. Mas eu tenho ainda um total, somando com esse R$ 7.544,00. Eu tenho aqui R$ 10.926,71 no total até agora de operações efetuadas com sucesso. Rodrigo, então você está me chamando para ser vendedor? Absolutamente. Eu estou convidando você para, assim como milhares de brasileiros já transformaram a sua vida, trabalhando, vou repetir para você, isso aqui, gente, é conquista de trabalho. O mais legal que eu tenho aqui, o orgulho de dizer que esse nosso projeto, ele é 100% original. É o que realmente dá para as pessoas profissão. Por isso nós chamamos de profissão, porque eu não estou chamando você para uma aventurança. Eu estou chamando você para clicar no link aqui da descrição e aprender uma nova profissão, profissão digital, aonde você vai aprender técnicas, vai aprender a dedicar o seu tempo de maneira certeira e correta para você não depender mais de CLT. CLT que paga pelo seu tempo, pela sua técnica, pelo seu conhecimento, um salário mínimo. Um salário mínimo e meio, no máximo dois, quem ganha muito bem neste país. As pessoas que acham que CLT, que eu sempre chamo de tetinho sobre a cabeça, que acham que isso daí é o seu futuro, porque agora você está garantido. Isso é um engano da mente. Muito pelo contrário. Sua liberdade financeira está o quanto você pode ganhar dinheiro, se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, utilizando aquela que é a sua maior riqueza, seu tempo. Por isso, corre aqui no link da descrição e você vai aprender a gerar resultados como eu estou gerando aqui. E posso dizer uma coisa para você? Esses resultados que eu gero aqui são, nos meus tempos, vagos. Por conta de toda a estrutura que eu movimento aqui da minha profissão, na área da comunicação e outras situações que eu tenho na minha vida que eu não consigo ficar mais tempo. Gostaria, mas não consigo ficar mais tempo aplicando as técnicas que eu aprendi na plataforma digital e eu poderia ganhar muito mais. É por isso que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que se você correr para o link da descrição aqui e aprender sobre esse projeto Profissão Digital, você vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza. Corre lá. Corre lá.